Rapaziada, meus parceiros, vem comigo pai Nova ação do GLM, certo família? Pra vocês, por apenas 2 centavos, é isso mesmo 2 centavinho família, vocês vão estar levando pra casa um iPhone 14 Pro, 128GB, certo meus parceiros? Famoso né, o roxinho 3 câmeras, vocês sabem Se você não quiser o iPhone, vou estar mandando 5 mil no seu Pix, falou família? E 2 mil reais pra ficar gostosinho pra quem mais comprar, certo? Só de você ser o top comprador, você leva 2 mil pra casa, 5 mil o iPhone 14 Pro, falou? Vambora Não, fala aí, como é que é a instrução aí? É o seguinte, tem 4 300 cilindradas aqui Ah é filho, tá com vergonha? Chega Vai tirar de ó quem pô, serve pra não ter desigualdade A primeira dupla que for até lá e voltar e ganhar não paga a coca, a outra paga É Need for Speed, é Need for Speed, vamos embora Eu quero saber quem é de vocês, eu fiquei lá rodando a calcinha lá pra dar largada E aí, olha Olha aí, tá Não, não, não vou não Que papo é esse? Daqui, daqui Você tá filmando aí e tal, mas você vai correr do racha ou não? Não, eu vou Então, já bota as motos aí já Já era, ó Racha das 300 Essa aqui já vai... Não, essa daí quebrou mais do meio Essa aqui quebrou mais do meio, né? Mas... Não tem como, é o dobro de força, parcial Dessa aqui Mas é brincadeira, né? É, não, mas não dá, não dá Nem, não dá O dobro não dá Vou deixar no vídeo aí a cavalaria potência do MT-03 Da BMW, da Twister e da XRE Tá de vergonha aí Tá de vergonha, rapaz? Não, peraí Você vai aceitar o desafio das 300 ou não? Mostra aqui, ó Tá escrito aqui, ó 300, ó Vai ser XRE, M3, 310 e a 300 O que que você aposta, parceiro? Na M3 já sabe o que vai ir É o código? É, o que que você acha que vai ir? Ah, segundo Tem que ser eu, né, mano? Se não for eu Ah, então é um cara confiante, viu? É isso aí, rapaziada É isso aí, rapaziada Vambora, filho Agora é acelero maluco Vambora Já cortou Aqui já cortou 152 Vamos ganhar na pilotagem, família Tem que ganhar na maladrade, filho Se derrotar maluco demais, pai Olha o tutuzão vindo na bota, Lucas Você é louco, filho Ah, que graçado Tá do superman, bora Tá do superman, bora Ah, o ventinho tá dando pé Tá cortando Olha o twitter do motofilme, pai Tá do superman Tá do superman É louco Cortou Eita, caralho Vou manter, pai Aí ganha na pilotagem, não na cilindrada Eita, caralho Tá do superman Falou pra apertar a embreagem O cara tá treinado, pai O cara tá treinado, né? O cara tá treinado, né? É até o final Essa curva vai definir É ligeiro Ganhei, ganhei Ganhei, quero saber de nada Eita cara Você é malandro, mas eu ganhei A bicha quer voar Quer voar, é Aí família 01, não quero choro O racha era quem chegasse aqui Calma aí família, agora nós vamos aloprar Corta mais um pouquinho aí Aí rapaziada O homem investiu tudo isso e tomou couro pra XR original Vai, o bagulho é o seguinte rapaziada É quem chega primeiro Independente da situação, certo? O Vitinho aqui ó, empurrou com a XJ Certo meus parceiros? Mas o XR nessa curva aqui chegou primeiro Não tem como Esquece fio Motor ali tem mais, anda mais Mas o bagulho é o seguinte Quem chega primeiro, certo família? Olha o homem aí ó Caralho, você tá andando pra porra hein mano E aqui? Ô Denis Você e o Motofilm aqui ó Um do lado do outro Vocês que é os rachador daqui, certo? Qual que é o lema? É quem chega primeiro? É isso Então, bate o martelo Bate o martelo Bate o martelo aí É macho, certo família? Aquela resenha aqui com os parceiros E vambora, certo? Mano, infelizmente não dá né filho? O XR, o bagulho cortou uns 5'2 Mas o importante é que nós chegou primeiro O Motofilm foi malandro Ele deu ali de Schumacher ali na curva Não deixou eu passar Mas nós passou, certo? Só macho Olha o vinho, vai dar um salvinho Só macho, é nóis e boa Vambora filho, esqueça O cara é muito veloz XR, o papai XR, o papai